Alô pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. O meu nome é Mariana, ele não interessa como sempre. Não, capa-se. Ainda te estás a ver? E hoje vamos fazer um vídeo bem diferente daquilo que eu estava a achar que ia fazer. Porque eu ia fazer um vlog do carnaval inteiro. Sem descartáveis, para salvar o ambiente. E eu ia fazer um vlog do carnaval, só que de repente o carnaval... Psh! Pera, pera. Só que, entretanto, chegaram milhares de pessoas ao carnaval de Torres Vedras e tornou-se difícil e perigoso de levar a câmara. Por isso, eu vou apenas, em vez de gravar o carnaval todo, vou gravar apenas hoje, que é domingo, domingo de carnaval, que é um dos dias, assim, menos confusos. E agora vamos falar um bocadinho aqui de como é que tem sido o carnaval e fazer um make-bang para vocês... O que é que tu vais comer? Isto é a filmagem, não é? Tá. Ok. Aqui umas batatas. E por aqui um bico que eu acho... Pega lá. Olha, eu não gosto disto. Pega lá. Vais que aprender a tocar. Pessoal, este é o meu hambúrguer de carnaval oficial. O meu almoço e jantar. Mas dizia que são descartáveis e trazem uma tampa, são burros. Então, iam trazer isto sem tampa, Francisco. É para fazer equilibrismo. Pessoal, o Francisco pediu o Big Tasty, que é o hambúrguer preferido dele, e eu pedi o Brie, Signature Brie, que tem este queijo. Pessoal, isto é o melhor hambúrguer da vida. Vejam o queijo. É uma fatia bem grossa. Se usarem o meu código, tem 8 euros de desconto. Qual é o teu código? É aquele que eu te dei à bocada. É boé, é grande. E ninguém quer saber. Então, e tu? E mascaraste de quê? E eu mascarei-me de quê? Mascarei-me de atrasada mental. E tu? Está a boé, é? Na sexta-feira, mascarámos de vidente e pirata. Sábado, mascarámos de palhaço e vestígio mascarou o fato mais original de cima. A casa de papel. Inventei esse fato. Vou fazer um vídeo. Vivendo com calhau. Este é o calhau. E este ano, o McDonald's decidiu em Torres Vedras ficar 24 horas aceso. Ligado. Não, não é ligado. Aberto. E isso nunca tinha acontecido, porque normalmente fecham às duas. E no carnaval têm 24 horas, o que é ótimo. E finalmente temos o barito em Torres Vedras. Ninguém quer saber, não é? Mas dirá alguma coisa sobre o carnaval? As pessoas podiam ir para outros sítios. Acho que em Lulel e isso é o é bom, iam para lá. Há aqui um carnaval ao pé de nós. É o carnaval de verão. Vêm as mulheres assim, todas assim, estão vendo? E o pai do Francisco ficou tipo... E nós reparámos que ele estava a gostar... Tua mãe é que não estava a gostar assim tanto. Enquanto reparavas no meu pai, não reparaste em mim, fêmea, nem só. Por esta altura, vocês vão ver este vídeo. É o último dia de carnaval à tarde. Por isso vocês ainda podem vir ao carnaval. Último dia, última hipótese. Não vierem? Assim sim. E isso é isto, pessoal. Agora vamos mostrar-vos um bocadinho deste dia, que é o domingo de carnaval. Os nossos fatos, que ainda não vou dizer o que é que é. Estão muito, muito fixos. Ainda vamos buscá-los, que eles ainda estão a ser feitos no próprio dia. E por isso vai ser complicado. Mas vou-vos mostrar tudo o que vai acontecer hoje. Até já, malta. Estão as bestas mostras de companhia, não é? Vais aquele pequeno que tem um olho só. Não, vou de solteira. Tchau, pessoal! Entretanto, tive um acidente e... Um acidente não, disparado. Uma coisa no pneu, porque... Sou burra, pessoal! Eu sou burra e estragei o carnaval. Estou por ser eu estragááááá! Hum... Veio o Francisco. Mas basicamente, eu estragei o carnaval, pessoal. Tive um furo no pneu, porque eu bati, bato sempre no mesmo sítio com o pneu. E então, tive que chamar o reboque. Está aqui o Francisco! O que é que ele diz de eu ter arrebentado o pneu? Muito gira, cheia de chiro. Gostas do meu desforço de hoje? Olha, hoje vou assim ao corso. O que é que tu dizes? Zé Maria Calceteiro. Já está borrado. Usou meia hora, já está tudo sujo. Bem, pessoal, é isto. Estive um pequeno incidente, um percalço na estrada. Infelizmente não tinha a câmara para vos mostrar, mas o meu carro foi de reboque. Isto não me aconteceu na vida. Não! Estragou-me o carnaval! Oh meu Deus! É o título do vídeo. Vou ter que ir buscar o carro amanhã, por isso estou sem carro. Temos este calhambeque do Francisco. Aqui onde? O que é que se passou? Queijos? Queijo? Soltaram-nos a casa? Soltaram-nos a casa? Título do vídeo? Eu não sei bem qual é o título, como estão a ver. Vaca é que ri, meu. Pelo menos é de qualidade. É bom. Pronto, só amanhã vou buscar o carro. Agora vamos buscar, vamos um bocadinho ao curso. E eu já tenho disfarço, não é? Acabei de arranjar. Depois vou a casa da minha avó lanchar e depois vou buscar os meus fatos de hoje, que acabaram de ser feitos hoje. Há pressão, meu Deus! Eu não sabia se ia ter fatos. Sim, pessoal, os fatos estão um espanto e eu quero muito mostrar-vos. E hoje vou tentar tirar também uma foto muito fixe com estes fatos que nós fizemos. Bora ver o curso da tarde em Torres Vedras e ver se há coisas giras para vos mostrar. Eu acho que sim. Bora ver! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Pessoal! Temos aqui os fatos de carnaval. Eu desenhei o fato para a minha costureira fazer isto ao contrário. Ele é assim. Vocês agora não estão a perceber, mas esta é a parte de cima. Estão a ver? Neste tecido assim... Depois temos aqui esta parte mais tipo rechonchuda e a saia neste tecido. é giro. Ah, e eu pedi também umas luvas estão a ver? Umas luvas a condizer e uma fita. Eu vou de cinderela, pessoal! E temos o fato do príncipe. Não é tão do fato, amor? E este é o fato do príncipe, pessoal vejam só, tão giro. Este é um casaco com um cinto. As calças super giras com uma risquinha amarela. Isto agora não se percebe nada, ok? Isto é tudo muito confuso porque é complicado se estar a filmar no meio do carnaval, pessoal. Temos tudo desarrumado por aqui. Agora isto vai ser um Get Ready With Me. Já tenho um novo título para o vídeo. Get Ready With Me. Carnaval Torres Veres. É isso. Vai ser esse o título. E o cabelo. Eu tinha ideias de ir ao cabelareiro mesmo para fazer algo assim deste género estão a ver? Ou assim ou assim. Que está de costas é a cinderela do filme oficial da Disney mas é o filme com pessoas reais ou queria fazer um apanhado destes ou assim mesmo. Só que isto tudo, por amor de Deus tipo, eu não consigo ver essas coisas a única coisa que eu sei fazer é ondas no cabelo é isso que eu vou fazer. Depois vão-me fazer uma maquilhagem super simples e blá blá. Já vão ver tudo, vão sempre ver tudo, depois não veem nada estão a passar à frente. Eu sei que vocês estão a passar estão a passar à frente, não estão? Subscreve agora! Se vocês subscreverem é porque viram até aqui. Espertalhona! Vem pessoal, vão-me arranjar até já! E é este o meu fatinho! Ele tem assim aquelas coisas que eu vos estava a dizer tipo, para fazer volume e tem este tecido até ao chão que é bem giro, com o padrão brilhante e também esta fita que é o que eu gosto menos porque, não sei, não sei se fica muito bem isto com a fita. Não sei! Já está! Já está! E eu adoro este fato, malta. Eu não sei quanto a vocês mas gosto muito. Agora vou tirar umas fotografias vou-me maquilhar porque ainda não tenho maquilhagem nenhuma e não estou mesmo a gostar nada desta fita se calhar vou mesmo assim, com o cabelo assim agora vou-me maquilhar e vou tirar fotografias com o Francisco. Já vos mostro como é que nós ficamos os dois e depois vamos jantar e depois carnaval! Última noite para nós carnaval de Torres Vedras e eu depois vou mostrar tudo através de stories, malta porque eu não posso levar esta câmara para o carnaval porque é uma grande confusão são 500 mil pessoas mesmo, literalmente acho que estavam à espera de 500 mil pessoas este carnaval é muita gente, meio milhão de pessoas, pessoal em ruas estreitíssimas e torna-se super perigoso por isso, é isso, malta. Vou jantar até já! E pronto, pessoal, acabei por mudar de fita e acho que vou mesmo assim, esta fita não tem nada a ver mas fica mais justinha à cabeça que é o que eu gosto uso estas pestanas que são da Palm Magnetic Lashes que são umas pestanas magnéticas juntas-se a parte de cima à parte de baixo do cantinho do olho e já está, pessoal. Brutão! E agora vamos jantar, veem as minhas amigas vamos comer uma comida muito gourmet porque nós comemos sempre coisas ótimas no carnaval que é frango de ontem. Bora! mais de um mais de um bem pessoal, estamos a dar os últimos retoques aqui nos nossos costumes nós estamos pondo as pestanas, né cara? Marília, qual é que é a sensação? Ai! Cala-te! É assim, as minhas amigas são assim verdadeiras amigas, mandam calar as outras elas não são verdadeiras e assim Ai, se fala, continua a falar Para! Eu não vou levar a câmera porque elas não deixam mas vou levar o telemóvel Marília! Tchau pessoal, vocês vão ver tudo através dos stories se me seguirem no Instagram já viram, portanto saltem 10 segundos desta parte até já, Manta! Isto foi um sonho? Ou foi real? Eu não sei Ontem foi carnaval Estás a falar sério? Foi carnaval de Torres, Torres Vegas Foi carnaval de Torres Não me digas, tu não me digas que foi carnaval Bem pessoal, pois é não levei a câmera porque é uma confusão imensa fiz alguns stories, espero que vocês tenham visto alguns porque eu ainda não sei bem o que é que gravei no meu telemóvel e pronto pessoal, foi assim um vlog com cenas aleatórias que se passaram neste dia, nestas 24 horas por isso espero que vocês tenham gostado se tiverem gostado façam like se não tiverem gostado, eu entendo façam o dislike subscrevam o canal, já sabem e vemo-nos no próximo vídeo pessoal Tchau! Tchau!